Manter um relacionamento não é uma missão fácil. Em tempos de tecnologia e de pouca aproximação, as relações ficam frágeis. Segundo o relatório Global Digital 2018, feito pela We Are Social, os brasileiros passam em média 3 horas e meia por dia no Facebook, WhatsApp e Instagram. Para ir na contramão dessa realidade, tem gente que separa um momento para estar com quem gosta. Decidimos vir na caminhada porque consideramos um evento muito importante para aproximar o casal. É o momento que a gente tira para conversar, para ver as coisas que normalmente a gente não tem tempo, é corrido. E aí essa caminhada ajuda, ela fortalece a relação, ela reaviva o relacionamento. Cerca de mil casais estiveram no Parque Flamboyant para participar da 5ª Caminhada do Amor. O evento foi realizado simultaneamente em 120 cidades do Brasil. A Caminhada do Amor nada mais é do que um investimento no relacionamento, um investimento no casamento. É o momento que o casal separa para que eles façam perguntas, tenham um diálogo mais forte entre um e o outro, sem aquela preocupação que normalmente tem em casa, com o lixinho de estimação, ou com a criança, ou com alguém da família. Quem está namorando está naquela fase de se conhecer para poder tomar adesão de casar. E nada melhor do que a caminhada do amor, para eles terem certeza, se alinharem para futuramente casar. Ricardo e Fátima estão casados há 25 anos e estiveram em todas as edições. Para o casal, é sempre uma experiência diferente. Nessas caminhadas, a gente sai daquele ambiente simplesmente de trabalho, de compromisso. Claro, compromisso existe, mas aquela responsabilidade, um momento para nós, para nós dois. Uma oportunidade que nós tivemos e vamos ter hoje, né, de a gente parar, em primeiro lugar, para valorizar. Valorizar um ao outro, apreciar um ao outro. Gabriel e Beatriz fizeram a primeira caminhada do amor, ainda quando eram namorados. E agora, três anos depois de casados, resolveram participar novamente. A gente veio quando a gente estava namorando também. E a gente aprendeu muito e por isso estamos retornando. O diálogo é o que faz a gente aprender, é o que faz a gente saber o que o outro está pensando, saber como está o nosso relacionamento. Se não há diálogo, o relacionamento está frio, o relacionamento está ruim. A caminhada do amor é uma saída para casais que querem se reaproximar e ter um tempo a dois. É um investimento, né, um investimento para o nosso relacionamento, já que a nossa vida é bastante corrida. E por conta das tarefas, trabalhos, se a gente não for tirar um tempo para separar para o nosso relacionamento, a gente acaba deixando de dar valor a coisa que é muito importante. A caminhada do amor é muito importante. É o momento que a gente tira para se conhecer mais ainda, né. É descobrir qualidades, descobrir virtudes um no outro. É o momento que a gente tira para se conhecer mais ainda, né.